Tem gente tentando até agora eliminar aqueles quilinhos a mais adquiridos no ano passado. E no Natal então, hein? Em plena quarentena. Ih, como a gente fica ansioso, acaba comendo demais, muita comida, pouco exercício. É preciso, minha gente, dar um gás agora, né? Mas nada de exagerar, pelo amor de Deus, nem na academia, nem na corrida. Vamos ver a reportagem aí do Leandro Chaves. Natal, ano novo, muita comida, pouco exercício. Então agora nas academias o sentimento é um, recuperar a forma. Depois de comer um monte, tem que vir treinar um pouco. A Nicole treina há seis anos e ficou parada uma semana no final do ano. Ela não via a hora de voltar. Posso falar que esses quatro dias que eu fiquei parada, eu já senti muita diferença. Muita diferença no meu corpo mesmo, assim, na minha sanidade, que parecia que estava abalada, sabe? Mas é preciso alguns cuidados para evitar que lesões aconteçam. Se não, esse retorno não dura muito tempo. O ideal é que nos primeiros dias de treino, após um período parado, a carga de peso e exercícios seja menor até o corpo se readaptar. Essa pausa muito grande, às vezes, de algumas pessoas, acaba realmente causando uma, pode vir a causar uma lesão. Porque a pessoa acabou de, parou, parou de fazer o exercício físico, volta já querendo fazer, pegar a mesma quantidade de peso que pegava antes, né, dessas férias. E é isso que pode causar lesões. Recentemente, estudos realizados pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, apontaram que o excesso de exercícios físicos, sem o devido descanso, vão muito além da queda do rendimento esportivo. E podem prejudicar órgãos como o coração, o fígado e até mesmo o sistema nervoso central. Quando a gente faz atividade física, qualquer tipo de exercício em si, a gente acaba liberando alguns hormônios importantes para a nossa saúde física e mental, né. E quando você fica nesse tempo parado, essa perda, essa diminuição nessa quantidade desses hormônios importantes, como serotonina, dopamina, né, dentro do nosso corpo, você acaba tendo essas questões já de insônia, né, toda essa mudança, essa alteração metabólica. Claro que os cuidados são recomendados para aqueles que costumam exagerar na carga. No geral, se exercitar regularmente, suar a camisa, faz muito bem à saúde. Respeitar o limite do nosso corpo, para que não cause esse overtraining, esse excesso de exercício, essa volta exagerada. Porque tudo tem um tempo, né, e respeitar esse tempo da volta é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.